Você sabe a importância dos alimentos funcionais para a redução de doenças cardiovasculares? Sabe não? Para falar sobre este assunto, eu recebo agora aqui nos estúdios da TV Mais, a doutora Renata Graziella, nutricionista da Bem-Estar Light. Boa noite, doutora. O que seriam esses alimentos? Boa noite. Boa noite. São alimentos que eles têm na composição compostos ativos, que eles auxiliam para prevenir ou para reduzir essas doenças. E como é que a gente escolhe esses alimentos? Ou deteta, né? Sim. Então, tem alguns alimentos que são bem estudados e, por exemplo, a gente pode citar o caso da aveia, que a aveia, ela contribui bastante para a redução do colesterol. Pode tomar aveia com água? Então, a aveia é bem flexível. Então, ela pode ser tanto consumida em vitaminas, com fruta, com água, num caldo, substituir num bolo a farinha, usar o farelo de aveia. Então, dá para usar de várias formas. E ela faz bem para tudo? É. Ela, principalmente, ela auxilia na redução do colesterol. Ah, isso é importante. Isso. Ela corta, ela diminui. É, além de causar mais saciedade, porque tem fibras e contribui também para isso. E quais os outros alimentos benéficos, doutor? Que a gente não pode se atuxar também, né? Tomar cinco copos de aveia por dia. Também o excesso é ruim, né? Exatamente. Tem a quantidade. Então, da aveia seria 40 gramas por dia, que dá, em média, duas colheres de sopa. Duas colheres de sopa. Não há nenhum exagero. E ao deitar, doutora, a gente deve fazer uma pequena refeição? É. Então, assim, a gente pode estar citando outros alimentos que, antes de deitar, pode ser recomendado. No caso das oleaginosas, que são gorduras boas, assim como a gordura do azeite de oliva, que auxilia na redução de doenças cardiovasculares. Então, seria um lanche da noite adequado. Castanhas, nozes, amêndoas, avelã, amendoim, seriam alternativas. Agora, a castanha, principalmente, precisa tomar e, aliás, comer com parcimônia, né? Exatamente. Porque, na realidade, ela é saudável, mas, assim, não precisa de exagero. Por quê? Pode fazer uma porção de 25 gramas, 30 gramas. O que seria isso? É, duas castanhas do Pará, uma nozes, quatro amêndoas, para consumir todos os dias. Porque, às vezes, a pessoa consome um dia só e, aí, os outros dias não consome. Então, o ideal é um pouquinho cada dia. Aliás, a castanha do Pará faz sucesso no mundo todo, conhecida como Brazil Nuts, né? Pela substâncias positivas que ela traz para o organismo, né? Exatamente. Ela tem bastante gorduras boas, que vão ajudar a diminuir chances de doenças cardíacas. E ela tem muito selênio, que é um antioxidante, que diminui também chances de doenças, câncer. Mas, ao deitar, sempre coisas muito leves, né? Isso. A gente pode estar citando outros alimentos que fazem parte disso. Que é o alho. O alho ajuda a baixar a pressão arterial. Então, um dente de alho... É que o alho é uma noite antes de deitar. É. Fica complicado. O alho, uma dica boa. Então, você... Ele cru que ele tem o benefício. Então... Ainda assim cru. Exatamente. Então, o que dá para estar fazendo? Dá para estar amassando o alho e colocando dentro do azeite de oliva. Isso vai diminuir aquele odor que ele tem. Ah, tá. E tem o benefício, além de aliar com o azeite de oliva. Então, dois benefícios. E pela manhã, após o café da manhã, pode ser também o alho? Pode. O alho não teria um horário certo. Então, pode ser no almoço, pode ser no jantar. Aí, flexível também. Muito legal. Muito obrigado, então, por essas informações. Algo especial para a terceira idade? Esses alimentos podem ser consumidos para a terceira idade. Tranquilamente. Isso. Como preventivo, como tratamento, como quem quer ter uma vida saudável. Logicamente, evitando o álcool, evitando o tabaco. Isso a gente nem fala mais, né, doutora? Exatamente. Estilo de vida. Tem que estar conciliando tudo isso. Porque... E tem que ser uma alimentação diária, tem que ser a rotina. Não adianta comer esse alimento um dia, uma vez por mês. Não, tem que ser, por exemplo, os peixes. Três vezes por semana é o recomendado. O azeite de oliva diariamente, então... Então, ótimo. Tá bom, doutora. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Doutora Renata Graziella, nutricionista e membro da ABESO, Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Obrigado.